Agora é hora da política aqui no SBT Meio Dia, com a gente já Cláudio Prisco Paraíso e quem está em Santa Catarina é Dias Toffoli, hein Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Veio fazer uma peregrinação pelo Judiciário. Esteve pela manhã no Tribunal de Justiça, portanto a Justiça Estadual, foi recepcionado pelo presidente Rodrigo Colasso e a sua fala foi prestigiada por 70 dos 94 desembargadores catarinenses. Santa Catarina foi o 14º estado a ser visitado pelo presidente do Supremo, que ao meio-dia será recepcionado com um almoço no Palácio Residencial pelo governador Carlos Moisés. A tarde continua a sua maratona, vai também a Justiça Federal, vai à Justiça Eleitoral, vai à Justiça do Trabalho e encerra a agenda. Iniciou-se pela manhã com uma palestra no Congresso Estadual dos Magistrados. Eu, particularmente, entendo que Dias Toffoli não tem muito o que trazer de informações aqui para Santa Catarina. Aliás, devemos registrar a magistratura catarinense em todos os níveis, em todas as instâncias, é uma das melhores e mais sérias do Brasil. Dias Toffoli quer uma maior integração da Justiça Federal, Estadual e Trabalhista e Eleitoral. Só que Dias Toffoli não vem, ao longo do seu período como presidente do Supremo, tendo a atuação mais adequada pela instalação de inquérito para descobrir fake news ou críticas a ministros e ao Supremo, bem como também alguns despachos para, de alguma maneira, neutralizar a ação da Lava Jato. Tudo isso tem pegado muito mal, sem falar na origem de Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União do governo Lula da Silva e, mais do que isso, foi advogado do PT Trabalhadores. Vamos observar os desdobramentos dessa passagem que não considero, assim, tão alentadora não, meu caro Fernando.